Então vamos para a nossa 51ª edição do Nem Play Responde, aquele quadro onde eu respondo vários comentários aleatórios feitos aqui no canal, então espero que vocês curtam a vibe do vídeo e bora lá para o primeiro comentário. Em Nem Play Responds anteriores, o Zika mandou, Hoje eu estava fazendo as contas de como eu pegaria meus murmuros, tenho 12. Como nunca passei dois diamantes no meu primeiro ano de jogo, eu peguei bem pouco fragmentos. No segundo ano de jogo, raramente eu entrava no DG e Banner, só peguei 5 personagens via banner e o resto foi por frag mesmo, ou seja, não deu nem para fazer o treinamento. Se eu tivesse feito esse evento camarada de agora, teria ajudado muito, agora é criar mais duas contas e deixar os level 30 para ficar preparado. Cara, o murmuro, como eu já disse, acho que até nesse vídeo mesmo do Nem Play Responde de como conseguir 3 murmuros por mês, Eu não citei do evento de camarada, era do aplicativo da GT que dá para pegar o murmuro, inclusive fica recomendado para vocês verem o vídeo do aplicativo da GT. Mas é muito foda você juntar esses murmuros aqui, galera, é muito foda mesmo. E para quem aí está de boas, faz duas contas aí, camarada, deixa elas guardadas, Se tiver dois amigos que pararam de jogar, vê se eles dão a moral para você e mantém as contas. Que quando lançarem o evento camarada, você loga nelas e aí você vai conseguir esses murmuros, porque, cara, é muito chato. Dá para fazer o evento camarada, acho que meia hora em cada conta, você já fecha aí todas as atividades do dia, talvez até menos, e é de boaça, beleza? Então já fica uma dica aí, além do pacote, né, que nós temos o pacote de murmuro uma vez por mês, treinamento uma vez por mês, e os 2G, né, do Ares Galácticos, dá para pegar uma vez por mês. E quando vem o evento do camarada? No meu vídeo do PVP Melee, o Júnior chegou só para comentar que eu apanhei igual um cachorro. Não faz sentido isso que você disse, eu estava ajudando a galera a ganhar recompensas no PVP Melee. E no mesmo vídeo, o Jeff mandou, me ferrei, fui na ideia que era PVE e perdi 5 bilhetes, só pegando o P2 com o Pandora Comandante. Como dá para saber se o inimigo é P2 ou não? Da próxima vez, vou entrar primeiramente com o bilhete, só para ver o que é, antes de ir só nas ideias de quem fala que é PVE. Por isso que, ó, é só aguardar aí o videozinho que eu solto todo início de mês, né, quando vem o PVP Melee, 16 horas, sai o videozinho jogando o PVP Melee, independente se é PVE ou PVP. Beleza? É ainda mais agora que a gente não sabe qual vai ser a garantia da próxima votação. E só para descobrir se a galera é P2 é só mesmo se tiver alguma skin exclusiva de P2, se não, como dá para saber se o cara é P2? Tem outra forma? Que ser tudo 5 até free to play consegue? Meu saga maligno só não é tudo 5 porque eu não quero. Meu Afrodite também não. E olha o meu milão aí, fi. Olha o meu milão aí, ó. Minha serrata. Olha o mil. Olha o Poseidon. Olha a exclamação. Como dá para saber se sou P2 ou free to play? Em nem play respondes anteriores, o Eva mandou. Nem, gostaria que você upasse o ban de leão menor para o 80. Vou deixar meu argumento. Quero ver os dois leãozinhos no mesmo time. O ban é controle. Bota ele junto com a Ioria para a gente dar risada. Ele tem um provoca aqui, para quem não sabe, ele provoca na sua skill 1, tá, galera? Mas vai que, vai que um dia eu animo ele. Mas tem vários outros comentários aí. Eu ainda não sei se eu estou convencido ainda de upar o ban, o próximo flop aí, que o último foi a armadura dos mortos que eu postei aí no canal, né? E no meu vídeo de tier list de cura para 2022, o Heitor mandou. Shiryu Divino também cura. Só que o Shiryu Divino, ele não cura quem que você gostaria de curar. Ele só cura quem está na lateral dele. Então, você não bota o Shiryu Divino para curar o seu time. Você bota ele para proteger com os shields, que aí já tem a tier list dos defensores, que é onde ele aplica, tá? Então, por isso que eu não coloquei o Shiryu Divino lá como curandeiro. Fechou? Autocura, eu não considero que é curandeiro. Tonei, mas ele cura os outros dois no lado. Ô, gente, não me irrita, não. Normalmente, a gente bota cura para curar qualquer um que está falecendo, e não somente dois. Então, tem que curar os seis, inclusive ele. E não com três. E no mesmo vídeo, o Eva mandou. Eu falava mal do Shiryu Divino, mas agora eu vi como ele é bom. Ele purifica, curti demais isso nele. Ótimo contra o Abafka, mas é bom usar ele com outro purificador. Gente, que outro purificador eu quis dizer? Araia Chique e Shiryu Divino. Acho que só tem esses que purificam, não? Não, nada a ver. Pode usar o Shou M.M. em qualquer canto. Eu estou usando o Shou M.M. direto. Shou M.M. Shou M.M. Shou M.M., ó, já tem três formações, hein? É, só deu três formações mesmo dele. Inclusive, tem a live com ele também, tá, galera? E também tem a análise que eu trouxe aí para o canal essa semana também, para quem quiser ver. Falando o que eu achei dele depois de despertá-lo. O que eu achei que deu uma melhorada muito boa. E no meu vídeo onde eu omitei de Camus Divino, o Vitor mandou. Voltei a parte do Camus uns 30 vezes. O Ney já estava rindo antes do Camus terminar o ataque. Vamos conferir a replay? Pô, posso devolver e se dá uma kill nele, ó. Dá uma kill. Todo mundo faleceu. Agora vamos ver o Camus, hein? Vamos ver o Camus. Se ele vai ter potencial de dar kill ou não desse dano absurdo aí que nós estamos vendo. Caramba! Caramba! Nunca viu isso na fase da terra. Isso, vai lá, vai lá, Camus. Vai lá, Camus. Vai lá, Camus. Vai lá, Camus. Sei não, hein. Sei não, hein. Sei não, hein. Cara, eu só estava imaginando o que o meu adversário estava pensando naquele momento vendo o time dele sendo destruído pelo meu mito Camus Divino, galera. É assim. É só de imaginar, aí já deu aquela euforia e foi isso. Não consegui segurar. No meu vídeo do trio lindo do Artemis, Lune e Obafka, o Daniel mandou. E o Obafka 3453, mas não tem o Doku, por isso não estou usando ele. Onde você está vendo que a galera só joga de Obafka com o Doku? Não faz sentido. Inclusive, é pouquíssimos jogadores que usam Obafka com o Doku para destacar sangramento. Só usa que é sucesso. Fica a dica. E no meu vídeo do easter egg do Sukio, o Rodinei mandou. Ou, se eu passar minha conta para você, dá uma ajeitada nela? Não ajeito nem a minha. Em Nemplay Responds anteriores, o Zika mandou. Livro vai, livro vem. Importante é chorar depois. Já imagina o PVP Meli com essa Persephone. Help me. Já deixa, deixa, existe isso? Não sei se esse termo existe. Acabei de pronunciar isso, nunca vi ninguém pronunciando. Ah, eu acho que ela não supera a Comandante Pandora, não. Mas tem uns duelos galácticos aí para você treinar para enfrentar ela no PVP Meli. E no meu vídeo, aparecendo builds para o Papa, a Persephone, o Danilo mandou. Melhor contra essa comp e retranca é usar sangramento. Eu acho que qualquer comp e retranca é bom a comp e sangramento. Dá uma flopadinha um pouquinho da Saori, mas cara, Doku e Shura dando dois ataques de uma vez. Cara, é fantástico, é fantástico. Então, para quem tem esses dois aí, principalmente agora, né? O Shura aí está no banner para coletar alguns fragmentos. Aproveita essa oportunidade. Mas não é aquela comp também que tem não, hein? Dá para usar outras estratégias, por exemplo. Você pode cortar a cura do oponente com a Obáfka. Você pode controlar a Saori com Minos. Então, tem algumas estratégias aí também. E no meu vídeo, eu lá arrebentando as formações de gelo, né? A Geisa mandou. Dá muita raiva mesmo quando a gente clica no nosso personagem e vai no adversário. Por isso, fico mudando o ângulo toda hora. Dá o debuff do Lune no inimigo ao invés de buffar alguém. Esse é o ódio de quando tem um personagem que você pode selecionar tanto as suas unidades aliadas quanto as suas unidades inimigas. Quem nunca fez isso, por exemplo, com a Atena, né? A Atena está lá. Você quer atacar o inimigo e buffa o aliado? Ou você quer buffar o aliado e ataca o inimigo? Pô, quem nunca fez isso aí? Comenta aí, que eu quero saber. Porque isso aí eu acho que é minoria, hein? E no vídeo do Jamião chinês mostrando o desempenho da Persephone e do Hypno, o Thales mandou. O Kano está precisando de um CR, hein? Ele deve ter comentado isso porque lá no Jamião chinês sumiu o Kano, né? Sumiu também um pouquinho do Orfeu. É porque o método chinês está um pouquinho diferente do global graças à alteração aí que o Hypno, CR e também a Persephone fez, né? Vamos ver se realmente o Kano vai dar uma sumida. Que já dá uma sumida, na verdade, né? E o Orfeu também vai dar aquela sumida. E quando eles somam, vocês estão ligados, né? Um CR em breve pode ser anunciado. E eu acho que pode ter sim. Ainda mais que eles vão adicionar o volume de habilidade dele. Pelo menos saiu a nota que vai ser adicionado no volume de habilidade dele no Mercado Arena de Honra. Então, assim, se sair no Mercado Arena de Honra, tem chance que sair um CR em breve. E no meu vídeo mostrando a atualização dos chineses, onde uma das atualizações foi a alteração da versão antiga da Persephone, porque não veio para o global, tá? A versão antiga dela, que é aquela que ela era a rainha do PVE para dano de boss. O Ayora falou que prefere ela no modo PVE que no modo que está atualmente. E, assim, eu acho ela melhor no modo que está atualmente, porque você quer que ela tenha um melhor desempenho no PVP, né? Então, cara, com certeza, ela tendo um limite de vida que é igual ao PV dela no inimigo, todo mundo vai levar a kill da semente da Persephone, né? E antigamente não era o dano sofrido, poderia ter 90% do PV do inimigo. Então, era um dano, assim, que não dava, dependendo da situação, para dar uma kill no inimigo, se ele estivesse com a vida máxima ou com algum shield que passasse aí dos 90%. Por isso que eu acho que a Persephone agora está melhor do que a versão antiga, né? E é isso. Eu acho que dá para manter ainda o Saga Wicked Divino no PVP de boss. E no meu vídeo, eu comentando sobre quem é mais interessante, o que a Persephone, o Edgley, mandou. Não se compara SS ou SX com um S. Claro que a Persephone é meta. Oxion, o Poseidon e o Hax é melhor que você, tá? O comandante. A Arca com o Xeus é melhor do que você, tá? Ignora, ignora. E no mesmo vídeo, o João mandou. Dá dicas de farm para livros? Pelo amor, nem. Ela precisa de livros verdes demais para rodar decentemente. Pô, então eu vou deixar meu guia de drop de livros azuis aí para vocês, né? E eu consigo mais de 20 livros azuis de boas por mês. Dá uma olhada lá se você nunca viu esse vídeo ou para quem está realmente em busca aí de livros, não sabe onde conseguir. E no meu vídeo apresentando as formações do chinês, o Evan mandou. Os times lá no chinês não tem mais healer. Não uso nem Saori, nem Hypnus. Quando eu jogo duels galácticos, eu só dou ban no Tanatos. Então, lá no chinês, ele gosta de utilizar apenas o Shiryu. E é isso. Tem muito tempo que eles usam apenas o Shiryu como o protetor principal e o Shion Sapuri, galera. E é a vida lá do servidor chinês. Às vezes, logicamente, vai pintar uma Saori. O Hypnus também, às vezes, pinta lá. Mas cura, realmente, a galera não está curtindo muito, não. O Hypnus, na verdade, quando foi lançada essa tabela aí, não tinha lançado o CR dele, né? Então, está essa tabela sem o CR do Hypnus. Vamos ver quando eles atualizarem aí que eu trago um novo vídeo e ver se o Hypnus vai aparecer. E no meu vídeo, mostrando a Persephone no Jamial chinês, o Berg mandou. Hum, sei não, hein? Essa Stephanie não está me convencendo. Pô, mas convenceu a maioria, hein? Eu acho que você poderia dar uma segunda avaliação. E no meu vídeo, apresentando quem são os maiores vencedores, os cinco tops, né? Que mais vence em duelos, lá nos duelos galácticos, o Lorival mandou. Personagens de todas as formações de chineses tem Shonsapuri, Thanatos, Atena e Persephone. Já tem quatro aí que, se vocês querem espelhar aí no método chinês, correm atrás. E realmente, faz sentido isso aí. Se você não tem esses quatro, pô, você está perdendo aí, hein? E para fechar, vamos para o último comentário no vídeo. Mas não esqueça de deixar aquela moral, vocês estão ligados? Com like, inscrição e se possível compartilhar, caso ainda você não deu XP para o vídeo até agora. E bora lá para o Tomioka, que ele mandou no vídeo da Katia, o que eu achei dela. E ele falou, achei bem interessante. Ah, tem uma opção quando banir Missaori. Eu argumentei bastante no vídeo da Katia, porque caso você só tenha um curandeiro e se banir seu único curandeiro, você não tem mais cura, fica uma opção viável. Mas olha só, como eu disse lá também, depende da formação, depende de quem que você tem aí na sua compra. Mas com certeza, a Katia, ela teve um desempenho bem interessante nessa compra, que eu usei mil artemis, tá? De boa, para usar a Katia, tá certo? A galera que tem múltiplos turnos, o Alone, por exemplo, também é interessante, um time de sangramento, então, você vai vendo essas mil, né, o borboletão, é uma boa opção para usar com Katia também. Então, fica aí uma dica para vocês, para quem não tem muitos curandeiros, Katia, você não vai gastar nenhum livro azul para upar ela, mas, obviamente, se você tem recursos para upar um outro, o S mais meta, eu uparia ele aí, né, que dá para fazer comp sem curandeiro também, mas se você quer muito jogar com uma comp e precisa de curandeiro, dependendo da situação, dá sim a Katia para substituir essa aura, fechou? Então é isso, Cavaleiros Amazonas, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham curtido, para mais vídeos que vocês estão ligados, vai ter alguns chaves nos cards, outros nem play respond, caso vocês queiram mais vídeos dessa temática aqui também, vai ter esses aí na tela, e nos vemos no próximo vídeo, o live, valeu e fui!